E está no ar mais um Perdidos no Play, eu sou Ramon, estamos prontos para o primeiro episódio agora sim, começando com a equipe toda, com o time todo reunido de Street Fighter RPG, e já vou começar chamando o cara que não estava aqui no episódio zero, e é Eric, beleza, tranquilo? Beleza! Seja bem-vindo, rapaz. Obrigado. Ele que vai jogar com a Jéssica, né? Então, a gente que não falou, a gente falou do nosso episódio no zero, a gente falou um pouquinho do nosso personagem, né? Fala um pouquinho da Jéssica aí, como é que é? O que ela tem? Jéssica não, o Juliane. Eita, foi Jéssica no... É, teve um probleminha com o nome aí. É, apelido. O Márcio tinha até feito outra tela. Eita, não vi. Pô, a gente troca. Então, fala um pouco da Juliane aí, qual é o poder dela, como é que ela luta. Pois é, a Juliane é uma menina que cresceu meio largada, meio na rua, assim, porque os pais trabalhavam o dia todo pra tentar dar uma vida melhor pra ela. E ela cresceu no meio da molecada, e foi assim que ela aprendeu, ela se interessou por música, por hip-hop, começou a cantar e tal. E os pais dela queriam que ela estudasse, ela cursou durante um tempo a faculdade de administração. Mas quando ela conheceu o circuito de lutas e tal, ela percebeu que ela podia ganhar um dinheiro ali, começou a empresariar com o pessoal. E ela acabou conhecendo o DJ que virou o John Lennon dela, né? O DJ é um cara que é um super lutador e um super cantor. Ela se apaixonou por ele, teve um affair com ele, assim. E nesse meio tempo ela aprendeu alguns golpes com ele. Então ela luta mais ou menos parecida com ele, mas no começo de carreira. Ela não tem poder nenhum, ela é uma kickboxer e, na verdade, ela nem soca, né? Ela chuta mais e tenta se destacar no circuito pra se tornar uma lutadora tão boa quanto ele. Uma cantora também. Show de bola, show de bola. Ah, e ela é brigada com os pais, né? Porque ela seguiu um caminho que eles não queriam, ela não terminou a faculdade, saiu do mundo. Foi jovem rebelde. É, uma rebelde. E o pessoal que estava na nossa mesa, né? Tirando o Dmyr, que acabou de cair, né? Cadê? Nina, nossa mestra. Nájila, que tá com uma ilustração nova muito maneira aí, Nina, tudo bem? Sim, muito bacana. Eu tentei fazer a maquiagem, tipo, a que ela desenhou. É, ficou igualzinho. Curti, ficou bom. Show de bola. Ficou legal. É. E também nós temos o nosso Jairo, que tá jogando com a Saria aí, Jairo, beleza? É isso aí. Boa noite a todos. E dessa vez vamos ver se eu saio do KO, né, velho? Vamos ver se eu derrubo alguém, pelo menos hoje. Eu terminei a sessão zero muito feia da outra vez, então eu quero um revanche. Tá certo, tá certo. E cadê o Dmyr? Já tá pra aí, Dmyr? Você voltou? Como é que você tá, rapaz? Sim, senhor. Opa, estamos te ouvindo. Ainda não estamos te vendo que quando você saiu, fechou... Não, porque fechou a tela e aí ele deu uma zoada, mas... Agora voltou você, pronto. Certo, certo. Agora estamos te vendo. E agora você tá te vendo, você é a caráter, né, cara? Você é o Sanosuke hoje. Com certeza. Hoje eu tô de colegial japonês aqui pra comparecer. Falta só o Atoka Ninja, né? É, acho... Pra terminar de completar o personagem. E agora, a gente já tá vendo lá no fundo. Quero ver se durante as três ele vai achar uma Buster Sword também e aí você fica com o cosplay completo. É. É? Quem sabe. Sabe como é? Eu posso querer usar uma espada no futuro. É. E fechando, nosso mestre Thiago Rosa. E aí, Thiagão, beleza? E aí, gente? Beleza? Eu já tô pilhado. Eu quero saber quando é que vai ser a próxima porradaria. Né? Não vai demorar muito, não. Então, como é que a gente começa hoje, Thiago? É... A gente fez o episódio zero, né? Que construiu os personagens e fez uma ceninha. E como é que você pensou pra gente começar esse episódio 1? Ah, não. A gente pode começar de onde a gente terminou. A gente parou... Vocês estavam saindo da... Da casa do Sanosuke, né? É. Uhum. Vocês tinham saído da casa do Sanosuke, acabaram de confirmar com ele o que a gente... Que eles iam junto com vocês. Uma mulher misteriosa entregou pra vocês documentos de viagem dele porque, afinal, ela é menor de idade. Não ia poder dizer pra vocês. É... Como tava a Sarah nisso? Ela tava junto com você? E eu quero sempre ficar inconsciente da luta, né? Ela tava desmaiada lá de fora comigo. É. A Nájela tava com ela do lado de fora da casa. Mas quando eu saí, a Nájela viu a mulher saindo, né? A que me entregou os documentos. E quando eu saí, eu entreguei... Eu mostrei o envelope pra Nájela e aí a gente decidiu ir... Levar o Sanosuke e a gente ir embora. Pegar o voo. É. A câmera dos ventos é escuro, paca. Não é nada. Não é... Ficou escuro. Ela tá travada mesmo. É um lance meio shinobi, isso? Essa câmera está na mão. É um lance meio terror japonês, cara. Chamada aqui. O que eu vou fazer? Jara, a gente pode fazer uma cena de... Eles levando a... A Sarah pra casa e tal. Dá pra apresentar o avô dela. Se quiser. Ou a gente já pula pra parte que vocês estão juntos. Se considera que é uma coisa rápida. Se quiser, partir direto pra ação. Você que sabe. Mas quem levaria a Sarah pra casa? Ah, ninguém sabe onde é a casa dela. É, pois é. Tem que esperar ela acordar. Mas de qualquer jeito, você fica 15 minutos desacordado só depois de levar uma surpresa de pai, tá? Então você pode acordar e dizer... Pois o que acontece aí? A hora que ela acorda. Eu gostaria de fazer essa cena, sim. Então, beleza. Você acordou. Estamos do lado de fora da casa do Sam. Bom, a primeira coisa que eu tento reparar é se eu ainda tô com a máscara cobrindo meu rosto. Alguém tirou a máscara dela? É, a do nosso não. Ninguém tinha tirado. Não, não. Acho que é meio que respeito. Não, pera. Eu acho que no final da luta saiu. Não, não saiu. Não, não tô enganada. Não, não. Não, na luta não saiu. Não, então tá com ela. Acho que eu fiquei com um lance meio vega na cabeça. Não, é porque a galera falou da foto, né? Que as imagens da Sarah, quando aparece, ela tá sem máscara. Aí a galera zoou. Mas cadê a máscara? A gente falou, não, é igual o vega de vez em quando cai. É, eu fiquei com essa memória na cabeça. Mas eu vou lembrar disso. É interessante mesmo fazer a máscara rasgar com algum golpe, alguma coisa assim. Não aconselho de tecido, né? Bom, de qualquer forma, eu tô com a máscara e... Onde é que eu estou, exatamente? Você tá em frente a uma casa suburbana. De acordo com ele. Ahn... O que aconteceu? Eu olho pros lados e me deparo com... Eles? Ah, o caralho está do seu lado. Eu vou, inclusive, dar uma recuada pro lado, assim. Quem é você? Eu sou uma amiga, por assim dizer. A gente te trouxe depois que você desmaiou do campeonato. A gente precisa falar com você sobre um campeonato que pode ser interessante pra você. Mas é melhor eu chamar os outros pra discutirem isso com você. Campeonato interessante, amiga. Gente, quanta coisa nova na minha cabeça. Assim, um... É praticamente uma adolescente ainda. Então, tipo... Ela foi lutar pra se divertir uma vez e vem essa torrente de novidade na cara dela. E a primeira coisa que ela faz, então, é tirar a máscara. Cabelo todo desarrumado, prateais e tal. Aí dá pra ver que ela é nova, né? Poxa, é uma pena que você seja tão jovem. Estranho ou aquele senhor tá recrutando gente tão jovem? Mas, bom, pelo visto você gosta de lutar, certo? Sim, bastante. Com certeza. Mas... Você me conhece? Da onde? Não, eu não te conheço. Eu tô no mesmo barco que você. Mas, espera um pouco. Eu vou chamar os outros pra falarem com você. Bom, pode falar. Enquanto ela tá falando comigo, eu bato na porta, assim, pra chamar os meninos. E nisso a Sara fica olhando a Nájila de ponta a ponta. Porque ela, obviamente, não é japonesa. Então, ela tá tentando supor da onde que surgiu aquela pessoa, assim, na frente dela, sabe? É, então, nesse meio tempo, eu já... A gente tava esperando só o Sanosuke terminar de pegar as malas dele, né? Fazer as coisas pra gente sair logo. Deixei a autorização que a mãe dele, que a mãe dele fez, né? Ali em cima do móvel. E é só o tempo de pegar as coisas dele, as bolsas, e a gente vai sair, assim, pela casa. Enquanto os dois lá fora... Pô, vejo que a menina já acordou. Então, não vamos perder tempo. O torneio deve começar em poucas horas. Acho melhor você explicar pra ela o que é. Ela é muito jovem pra aceitar tamanha responsabilidade. É, mas se ela estava no dossiê, o nome dela, pra participar, alguma coisa... Ela deve estar ligada. E nós teremos tempo no voo até lá, até Las Vegas. É um voo bem distante. Nós teremos algumas horas ainda pra debater alguns temas. Não, não, eu não... Ô, Thiago. Oi. Eles estão conversando no reservado ou eu consigo ouvir de onde eu estou? Ah, estão conversando na frente dela, né? Na frente, ela está ali. Peraí, Las Vegas? Mas isso fica do outro lado do mundo? Sim. Como é que eu vou pra lá? E o meu avôzinho, ele não pode saber que eu vou participar dessas coisas. Mais um. Bom, é... Nós temos... Alguém entregou uma autorização do Sanosuke, que também é menor, ele tem 16 anos. Mas... É... Não sei. Será que... Essa senhora que saiu aqui de dentro da casa também pensou em alguma coisa pra você? Peraí. Aí eu vou abrir o envelope, vou ver o que tem lá dentro e vou ver se tem alguma coisa que fale da Sara. Não, só tem documentação do Sanosuke mesmo. É. Great. Bom, então vamos ter que pensar em alguma coisa. Diga aí, como nós podemos fazer o seu avô não dar sua foto por alguns dias? Você costuma ficar em casa de amigas? Você viaja? Você faz algum... Seu colégio tem alguma excursão programada? Eu... Posso conversar com ele um instante antes de qualquer coisa? Acho que eu já sei como lidar com ele. Ok. É, minha casa fica logo por aqui, umas três quadras à frente. Vocês me acompanham? Sim, sim. É... Duque, da outra vez você disse que conseguiria documentos falando que ela sairia numa excursão da escola. É, o problema é só em quanto tempo a gente consegue isso, né? Se nós precisamos ir o mais rápido possível. Bom, vamos acompanhá-la até em casa. A gente vê o que faz por lá. Ok. Então, a casa do... A casa do avô da Sara e consequentemente dela, lembra muito a casa do Sr. Miyagi do Karate Kid, sabe? Tipo, uma casa antiga, clássica, com um quintal grande, uma cerca... uma cerca rústica, e provavelmente ele lá na frente varrendo a fachada, assim, tipo, cuidando da casa, que é o hobby dele. A hora que eu vejo que ele tá na frente da casa, eu me escondo em algum... cantinho mais escuro. Eu vou... Ei, Odite! E ele para, assim, de varrer um instante, aí, olha, vai virando o rosto bem devagar na direção de você aí, e franze o senho. Você vê que tem alguma coisa incomodando dele na mesma hora. Ele segura a vassoura com força e fala... Quem são essas pessoas com você? Ah, então... Eles são... Empresários. Eles vieram me fazer um convite para um torneio de judô que vai acontecer na América. Aí eu já chego. Permita-me apresentar, senhor. Eu sou o Duke. Gregor Duke. Tudo bem? Curti o momento de Amy Bonner. É, é justamente assim. É. É daí que veio. Faz um teste de carisma. Ramon. Tá. Para eu colar carisma, eu tenho que botar ele junto com alguma coisa ou não? Deixa eu ver se tem alguma perícia que se apure. Acho que é só carisma apure mesmo. Rafa, dá uma olhada na ligação do Admir. Ele pediu aqui no... Ah, tá? É, acho que ele tá aí. Só tá sem... A câmera que caiu, então. Ah, tá. É só carisma mesmo, cara. Tá, beleza. Tá. E aí, onde é que rola o carisma? Eu rolo 2D10, é isso? O meu são 2D10. Uou, 2D10. Boa. Assim que você fala seu nome, estende a mão para ele, ele abre o rosto de um sorriso, e ele fala... Mas ele não aperta sua mão, você faz esse curva para frente num cumprimento japonês, e fala... Obrigado por pensar em minha... Minha neta para essa oportunidade, eu tinha medo que ela se envolvesse em lutas de rua, mas... Se ela vai participar de um grande torneio de judô, imagino que o futuro dela pode começar agora. Com certeza, sua neta tem um grande futuro pela frente. Confie em nós, tomaremos conta da sua filha enquanto ela estiver na América. Nós temos experiência em levar garotos para competir do outro lado do mundo. Afa, seu mentiroso! Que horror! Celinho preocupado com a neta, justamente para o que você vai levar ela. Que coisa horrível! Lembra da conclusão da sessão passada? Faz parte? Eu sou agente secreto. É! Nossa! Horrível! Eu sou agente secreto, gente. Eu tenho que fazer o que for pela missão. Me deram a missão de levar o tipo para lá. O trabalho dele é mentir, velho. É! É, o trabalho dele é mentir, velho. É, o trabalho dele é mentir, velho sensei, tá ligado? Ele literalmente mente que nem sempre. Ele vai... Mas o que é o nome dele? É Takei, Takeida? É Takeida, o nome do velho. O senhor Takeida vai, anda até a Sarah, Segura ela pelos ombros e fala, Minha neta, por favor, Represente o nome do nosso dojo Nessa terra distante. Eu não posso me ausentar daqui, Mas eu vou ficar torcendo por você. Ela olha assim para o... Olha para o Duke, olha para o avô, olha para o Duke, olha para o avô, olha para o Duke, olha para o Duke de novo. Entrédula com a frieza dele. E... Você vai ficar bem sozinho, Oditian? Não estou acostumado a ficar tão longe. Ela fala, eu tenho certeza que você vai ficar bem. Eu vou ficar um pouco sozinho aqui, solitário, Mas não tem problema, eu vou me distrair, arrumando a casa. E aí vai virar para o Duke de novo. Ei, empresário Sam, ele pode ir comigo? Eu dou aquela olhada de lado. Não, é melhor não. Os patrocinadores, nesse momento, só enviaram uma passagem. Mas, quem sabe, se você evoluir e chegar ao campeonato nacional, mundial, nós traremos o seu avô. Será uma grande honra. Bom, você ouviu o empresário Sam, Oditian. Eu gostaria muito que o senhor estivesse comigo. Mas, enfim, você pode cuidar bem do Inuk também, não pode? Pode ficar com certeza, pelo menos ele vai me fazer companhia se as noites ficarem muito frias. Certo. Então eu vou deixá-lo com você, não vou levá-lo dessa vez. Ele vai... Nota cultural, o Inuk é o Akita que segue a Sara. Ah, nossa, é verdade. Você pode ter suado bem estranho para as pessoas que não sabiam quem era Inuk. É, é verdade. Inuk é um Akita de estimação dado para a Sara desde que ela era criança. Então, tipo, ele acompanha ela onde ela for. Não hoje, mas normalmente acompanha. Não, beleza. Ele está lá dentro da casa, né? Não saiu ainda. Ah, então ela vai entrar e imediatamente vai se despedir do Inuk, né? Vai deixar o empresário Sam para trás. Todo Akita é branco, né? Não, esse é creme, velho. Tipo um café com leite, saca? Ah, tá. É, ele vai, tipo, tá... Ele parece saber que ela está indo embora, né? Aquela carinha, assim, meio de triste. Aquela cara, por favor, não vai embora, o cachorro sabe fazer. E fica olhando lá. Cuide bem do meu Jitian, viu? Eu volto logo. Ele acena com a cabeça como se fosse gente. E fica mais, tipo, é... Mais atento, como se ele estivesse cuidando de uma missão agora. Uhum. Ok. Aí você vai aqui, pegar as suas malas. Eu arrumo as coisas bem rápido. A primeira coisa que eu faço é tirar o kimono que eu estava usando. Arrumo tudo numa mala. Eu coloco... Eu visto um... Um uniforme colegial. Que, a princípio, é a roupa mais... Mais confortável pra viagem que a Sara dispõe. Prepara tudo na bolsa. Se despede do... Do avô mais uma vez. Com um abraço... Bem apertado. Afinal, ela não sabe quando é que vai ver o avô de novo. E... Se vira para o Duque. Vamos? Vamos. Tá tudo pronto? Você pegou todas as coisas? Ah... Acho que sim. Tudo bem. Nisso, o pager do... Do Duque começa a tocar. Tá, eu... Com licença, gente. Só um instante. Eu... Aí tem uma mensagem com um número. E falando, ligue imediatamente. Tá, eu... Eu... Olha ali a mensagem e falei... Só um segundinho. Eu preciso fazer uma ligação importante. Já volto. Eu me afasto uns... Dois, três metros só e... E ligo para o número. Tipo, o seu celular? É. Ligo do celular. É, então. Tem o celular... Lembra que a gente está nos anos 80. Celular. Celular, né? É de 007, mas é... Aquele celular... Assim, né? Se a gente levar em consideração que está na época do pager ainda... O celular deve ser o... É. É a maleta, né? É aquele de maleta. Aí tu abre... Calma aí. Não é um celular... É um rádio PX. É. Praticamente isso. Assim que você liga, atende o Sr. Leon. Foi o seu contato, né? No MySea. E ele fala... Como está o andamento do... Do recrutamento, Sr. Antônio? Bom, nós estamos com o grupo praticamente completo. Falta apenas um elemento. Ah, não precisa se preocupar. Você pode ir direto para o depor de Tóquio. A gente que me encontrará você lá para terminar o seu briefing e apresentar o último integrante do seu time. Sim, senhor. Eu desligo o telefone. Pois então, senhores, é chegada a hora. Vamos. Aí eu vou... A gente chegou lá, a gente tinha carro, não tinha? Eu, quando estava com a Nájela, a gente estava de carro, não estava? Não acho que não, mas você pode ter lugar no carro. Ah, beleza. Então eu vou partir daí direto para o aeroporto. Pego o carro, boto todo mundo no carro e ir direto. Então, vocês não têm muito trânsito, vocês conseguem chegar no aeroporto sem muita dificuldade. E assim que vocês estão saindo do aeroporto, tem uma menina... Eu até preparei um... Um hand-out aqui, mas todo mundo sabe como é a game. É uma menina... Uma menina loura, usando um traje militar. Que está aguardando vocês na entrada. Do lado dela, tem uma menina, uma latina, usando calças largas. Ela vocês nunca viram, mas a Kemi, o Duke já conhece. Ela é uma agente, ela tem a mesma patente que você. E ela é muito jovem, ela tem 19 anos. Só que ela é a maior combatente... Melhor especialista em combate corpo a corpo do MI6. Então, com essas operações de Torei Alexandre da Lua, ela ganha muito prestígio na corporação. Vocês se conhecem de nome, se viram na agência alguma vez. Eu vou me aproximar com todo mundo e vejo... A gente Kemi, nós chegamos. Cadê quem é a nossa última integrante? Eu falo assim... Ao meu lado está a Juliane. Ela é uma das... No motivo de a gente ter conseguido incluir vocês nessa missão do torneio. Por favor, me acompanhe. Ela sai andando pra... Sai andando. Eu estou do lado dela também. Carregando minha maletinha, andando pra um lado, pro outro. Eric, aí, Juliane. Como é que ela está vendo essa galera toda? Ela começa a analisar todo mundo. Porque ela é uma empresária de lutas, né? Ela olha de cima a baixo em cada um. Não acha muito promissor ver um monte de adolescente. Ela meio que... Não bota fé nesse pessoal, não. São dois adolescentes só. É. Só que são... Deixa eu ver. Quem está aí? A Sara. Sanosuke. E o Dragon. E a Nagila. E o Duke. É. Ela vê mais ou menos. Ela acha que é um time que pode dar certo, mas ela vê como ponto fraco os dois adolescentes. Faz sentido. É porque ela não sabe o poder de um verdadeiro ninja. É. Ela não sabe mesmo, hein? Então, a Cammy leva vocês até um escritório, uma salinha. E... Uma daquelas salas VIP de... De aeroporto. Quando vocês chegam, ela tem uma mesa, uma mesa no centro. Com aquelas cadeirinhas acolchoadas e tal. E ela faz o sinal para vocês se sentarem. E ela liga um... Um prompter daqueles de recepção. E projeta, tipo, na parede o símbolo da Chá da Lua. Que eu devia ter pego aqui. Mas então ela começa a falar... Imagino que todos vocês saibam o que é a Chá da Lua. É uma... Organização criminosa e terrorista que tem operações por todo o mundo. Ela olha para o Gregor e fala... Senhor Gregor, você já conversou com seus companheiros de time sobre a verdadeira natureza da sua missão? Não. Eu estava esperando... Mais informações do que eu poderia passar para eles. Quem sabe mais um pouco é a Najla. Ela tem algum histórico com o Ligado Fênix. Mas as crianças, acredito que... Ainda estejam por fora. Mas para ela, tudo é uma grande aventura. Então, ela... Ela olha assim, meio desconfiada e fala... Bom, dentro de um time de Street Fighters, é muito importante que vocês mantenham a confiança entre uns e os outros. Então, vou explicar tudo com antecedência. Para que vocês saibam o que vão esperar. A Chá da Lua é responsável por... Tem uma parte, praticamente... Os crimes de praticamente o mundo inteiro. Você pode imaginar comércio de armas, de escravos, de drogas... Em qualquer lugar do mundo, muito provavelmente, a Daru vai estar envolvida. E é sobre... É contra essa... Essa organização que vocês vão enfrentar. Quer dizer, é essa organização que vocês vão enfrentar. Uma espécie de Pablo Escobar um pouco mais forte? Eu pergunto. Nessa época, era o auge de Pablo Escobar, né? É, então... E o que ela fez a associação? É, fala... Não, na verdade, Pablo Escobar está a serviço do Chá da Lua. Ele é apenas um dos seus agentes. Ela é uma organização muito maior. É, a Juliane fica surpresa, mas não demonstra, não diz nada, não. Continua ouvindo. Ela fala... Então, a Chá da Lua é muito envolvida com o circuito de Lute Street Fighter. Porque o seu líder e alguns de seus principais comandantes estão na parte mais avançada do circuito. Eles fazem grande uso de artistas marciais. E não sabemos porquê o seu líder tem tanto interesse em recrutar novos lutadores. Isso acontece com muita frequência. Inclusive, permaneceram no circuito, vocês certamente serão... Approached. A gente, eu acho, certamente tentando recrutar vocês. Serão abordados. Serão abordados. Isso, obrigado. E... O que acontece é que nós tentamos usar os torneios para nos aproximar deles e conhecer mais sobre suas organizações. Amanhã vai acontecer um torneio e depois do torneio uma luta entre os guerreiros mundiais, os níveis mais altos dos 2. Entre os Street Fighters. A luta será entre Balrog e Min. Está marcada há muito tempo. Mas... Essa luta foi desmarcada por última hora. Nós imaginamos que tinha alguma coisa por trás. Por isso nós estamos colocando vocês no Steam para poder participar do torneio e ficar mais próximo. Eu não vou viajar junto com vocês. Minha presença chamaria muita atenção. Justamente porque eles cancelaram o que está acontecendo. Tipo, interrompendo o discurso organizado da Kami e a Sarah levanta a mão. Ah, isso quer dizer então que além de lutar a gente tem que fazer algo parecido com agente secreto militar? A função de agente secreto de verdade é do Gregor. Se vocês vão ajudar o agente dupe ou não, depende mais da escolha de vocês. Mas... Moça, eu tenho uma dúvida. Posso fazer uma pergunta? Pode. Por que a senhora não usa calças? Ela está usando calças. Ela está usando fordamentos, velho. Ela deve tirar só na hora da porradaria, né? É... Você viu o hand-out que eu mostrei dela? Ela está usando um traje militar. Não, mas... Essa skin ela não tem calças também. É tipo uma saia, né? É que ela está usando saia. Por isso não está usando calça, né? Ou ela está usando uma calça tipo daquelas de velcro de stripper, tá ligado? Ela puxa só na hora de lutar. Você chica no outro lado. É, eu vi para a Cam e falo... É isso que dá. Vocês estão recrutando adolescentes. Ela dá um sorriso meio desconfortável. Ele fala... É que eu chuto muito alto e as calças costumam rasgar. Então eu não uso logo de uma vez. Ah... A questão é logo assim. Ah, tá. Mas voltando ao trabalho. Vocês vão pagar pelos dois serviços? Por lutar e por ser James Bond? Ela para um pouco a pensar e fala... Até onde eu sei, os ganhos do torneio são os normais. É por conta do serviço que a Juliane fez para conseguir vocês entrar na luta. Mas o serviço de ajudar o MI6 não seria remunerado. Até porque se fosse, vocês contariam como nossos agentes. A gente pode prover auxílio e ajuda, inclusive, para o time de vocês que continuarem no circuito. Mas pagar em dinheiro não seria possível. Quanto você ganha de mesada, menino? Eu pago sua mesada. Eu não ligo para dinheiro. Eu só estou aqui para me tornar o maior ninja do mundo. E ninjas precisam enfrentar desafios para se provar. Eu vou lembrar disso a próxima vez que você lutar comigo, garoto. Vai ter que dar um cutucão nele. Sem dinheiro, você não enfrenta desafio nenhum. Você fica na sua casa. Só uma coisa que você viaja para votar. É, Sarah. E aí você, Sarah. Você estuda em qual colégio mesmo, hein? Você é minha familiar. Aí ele começa a se dar uma encarada para ela, agrega-lhe os olhos, fica com a mão no queixo. É, Sarah, que bate palmas assim e fala, como eu estava dizendo durante o briefing da missão. Sim, muito bem lembrado a gente tem. Crianças. Então, vocês, graças ao serviço da Juliane, que atua como co-empresária dentro do circuito Street Fighter, ela conseguiu tirar o time que ia lutar, um dos times que ia lutar no torneio, e colocar o time do Duque. A gente conseguiu colocar um time sem a lista dos lutadores, sem o nome do time, só em nome dos contatos que a Juliane tinha, que é uma coisa que eu nunca tinha visto alguém conseguir fazer no circuito. Então, a missão depende de toda dela. O time que vocês vão enfrentar é um time de lutadores de Los Angeles, mas isso não é importante para a missão. Então, eles são bons, pelo que eu vi, e eu espero que vocês ganhem, mas para a missão, o que importa é só vocês estarem lá e conseguirem colher informações. O principal motivo de vocês irem a Las Vegas, além de estar no torneio, vigiar a pessoa que vai lutar no meu lugar, que é um homem egípcio chamado Jamal Kebenessef. Ele está envolvido com uma organização, um tentáculo egípcio da Cheia da Luz chamado Fênix. Tem crescido em poder nos expulsando. Eu perguntei para a Nájela se ela já conhecia esse egípcio que a Cami falou. Acho que está mutada, Nina. Eu estou mutada. Estou falando a meia hora sozinha. Muito bom. Ela vira para a Cami e pergunta... Aliás, antes, eu pergunto para o Tiago, eu conheço? Pode conhecer. Tem uma ligação com a Fênix, né? Sim, sim. Eu conheço, mas antes de responder o Duque, eu pergunto para a Cami. Não lhe pergunte, por que mesmo eu estou aqui? Ele fala, nós recrutamos pessoas que a Minesfix considerou que teriam interesse em participar do torneio. Nesse caso, o Sanosuke e a Sarah. E uma pessoa que já tinha contato com a Fênix. Nesse caso, você. Aliás, aprovo muito o negócio da calça. Também tenho certos problemas com os meus shorts. Ela acena com a cabeça. E a Sarah fica com aquela cara, assim, tipo, analisando esse detalhe do diálogo e pensando consigo mesma. Nossa, como será que essas mulheres chutam? Deveriam aprender uma arte marcial mais comportada, tipo o judô. A minha saia, eu não estou com a roupa de luta agora, que é a roupa do desenho. Mas eu estou com uma saia com duas aberturas, sabe? Tipo, tipo, aquele saião aberto. Ninguém tem de saia. Ok, eu estou com uma saia que dá para chutar. Isso, duas fendas. Então, mas é tipo aquela saia de Aikido, mais ou menos. Porque o Aikido é tipo um saião que dá para chutar. Sabe do que eu estou falando? É uma calça larga, na verdade, né? É, que parece um saião, mas é a calça, né? Porque lá embaixo ele faz tipo um bocão, assim. Eu tinha pensado, sei lá, em uma saia de vestido de galo, assim, o negócio. Só um saia de vestido de galo, assim, o negócio. Então, você vai falar alguma coisa da Fênix? Tinha que não tem que perguntar da Fênix ou Bijamal. Bom, a Sarah está interessada no torneio. Ela não vai perguntar muita coisa sobre a Fênix agora. Nossa, está horrível a internet de todo mundo, a ligação de todo mundo, nesse momento. É, tem umas horas que estão travadas, é meio tensa. Eu estou travando toda hora, assim. É. Eu estou vendo tudo de boa. Eu também. Eu também. É, por enquanto, agora eu vou... Agora deu uma melhoradinha, mas estava travando a hora que... Ah, agora alguém caiu para mim, acho que foi a Nina. Ela caiu. Ah, acho que ela caiu. É, caiu bem na hora que ela ia falar. É. Voltou. Voltou. Caiu. Voltou. 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 Tá. É... Ela... Ela fala, olha, conheci ele diretamente, diretamente. Eu não conheço, mas eu tive alguns problemas com a Fênix no passado e sei de alguns dos seus integrantes e dos seus modus operandi, vamos dizer assim. Então, às vezes, eu devo fazer mais parte nessa coisa de investigar. Ela acende com a cabeça e fala, é bom, muito bom, qualquer ajuda que se possam dar para o agente grego, vai ser muito bem-vindo. A missão, além do torneio e vigiar o Jamal, e o mais importante aqui das duas coisas, é encontrar um dos mais informantes. O principal motivo de eu participar da luta com o Mauroga era encontrar esse nome. O apelido dele é Doninha. Ele é um contador que faz, que trabalha nos cassinos de... No cassino strip, que é o cassino do Mauroga. A Chadalu usa o cassino para lavagem de dinheiro. Então, ele está... Ele tem documentos que ele pode dar para a gente, que podem ajudar a fazer um caso na Interpol diretamente contra o Mauroga e a Chadalu. Com mais importância, eles encontrarem esse homem para a gente poder, pelo menos, derrubar a forma que a Chadalu tem de lavar dinheiro. É, o meio de derrubar qualquer organização criminosa já é bom. Mas eu temo pela segurança dessas crianças. Você tem certeza, Kemi, que levar duas crianças para um torneio desse, nós seremos capazes de dar? Toda a segurança em trazê-los com... É, com vida de volta para casa. A falta de que eu recomendei ele justamente por serem mais novos. Porque quando eu comecei a lutar no circuito, eu irregulava idade, Kemi. Bom. Você e os superiores devem saber o que você está fazendo. Eu compro ordens. Aí, nessa hora, o Sanuzuki interrompe e fala assim... Eu não sou criança, eu sou ninja. Ninjas podem tudo. Percebe? Uhum. Rola aquele silêncio. Aí, rola aquele silêncio constrangedor. A gotinha caída da cabeça. A Kemi tira uma coisa do bolso, parece um relógio, e ela estende para o Gregor. Eu falo... Gregor, esse é um computador de pulso experimental do E-6. Com ele, você vai poder receber todas as informações do Doninho. Excelente. Ele tem... 8 MB de armazenamento. Nossa, isso tudo? Uau. É realmente... É mais potente que os computadores que temos no andar lá. Ô, louco, o Thiago caiu agora. Caralho, agora o Thiago caiu, velho. Hoje está sensacional, hein? É um mestre, é foda. É. Acho que a sessão está sob o nosso comando. Opa. Podemos fazer o que quiser. É. Quando ele voltar, olha só. Agora somos crianças num playground. Vamos fazer uns testes aí, falar que a gente tirou um monte de sucesso. Quando ele voltar, a gente fala, mas cara, nossa luta com o Balrog foi excelente, a gente juntou ele na porrada. Ganhamos. Ganhamos. E tornei o guerreiro mundial. Está aqui o nosso cinturão. Isso. Né? Cara, eu estou te ouvindo, velho. Eu ouvi o Thiago narrando, agora o resto acho que não te ouviu. Nossa. É o Thiago fantasma. É o Thiago fantasma. O Thiago reiniciou também aqui, eu acho. Não, então, o Thiago está falando que ficou só eu e ele no chat, todos caíram para ele. Então vocês são os fantasmas para ele, tá ligado? É. Para a gente ele está fora. Para o mundo invertido. É, para mim ele está parecendo offline. Eu sou, eu virei o médium da mesa, tá ligado? Tipo, eu estou ligando os dois mundos. Você é o Demogorgon. É. Acesso aos dois planos. É melhor o Demogorgon do que a Eleven, né? Poxa, por quê? Se não forem a mesma pessoa. Porque eu não quero ser caçado, Marina. Só isso. Nem pelos homens de preto, nem pela coisa do outro mundo, enfim. Perdoa a minha ignorância com o Stranger Things. Eu só quis responder a referência. O pessoal voltou? É isso? Não, o Thiago para mim não voltou, não. É, agora está conectando. Agora está conectando agora. É, agora voltou. Tá, ô Thiago, quer dar um recado para eles então, já que ninguém te viu? Eu não lembro o que eu estava falando agora. 8 MB. Então, você caiu nos 8 MB. É. Isso. Então, é isso. Ela te entregou o relógio e falou, entre em contato, se precisa entrar em contato comigo, usa o serviço de pager do MI6. E fora isso, boa sorte para o que eu trouxer. E nessa tela está certo, não, da GBN. É, não. Agora eu já acertei. Enquanto você estava falando, eu estava acertando. Ah, Mr. M. É? Mr. M, Mr. M. Essa mesa tem mais segredos do que aparente. É, na nossa tela já está tudo certo. Só falta a última acertar a câmera. Então, se você quer fazer alguma coisa, a gente ir para a sala de viadeiro. Não, eu estou pronto, cara. Olha, a Juliane está com a mochila dela. Pronta. É. Eu estou de boa também. Eu só vou ver, checar se minha cobra e meu escorpião estão bem no cesto deles. Estou tranquilo. É, está tudo certo. Vocês chegam lá, passam para os procedimentos do avião e tal. O voo é bem longo, bem desconfortável. As pessoas ainda fumavam dentro de avião nos anos 80. Não é verdade. Não era legal. E... Realmente. Depois de muito tempo vocês chegam em Las Vegas, tem umas escalas e tal. Dá para esses bateria, para vocês quiserem fazer algum... Pode rolar um bate-papo, que eu vou ter umas paradas e tal. Olha, a Juliane coloca os pones de ouvido do Walkman dela. Abre na mochila dela, tem um monte de fita lá, cassete. Ela escolhe algumas lá e fica ouvindo o voo todo. Não interage muito, não. E observando o pessoal. Estão ouvindo o que? Aqui de abelha? Paralama de sucesso? Engenho do Havaí. Engenho do Havaí. É. É mais tipo... Tupac. Tem que escutar Bossa Nova, pô. Carmem Miranda, essas coisas. É, tem que ser temático, né, cara? Jogo de luta é bem clichê, né? Se o cara é daquele país, ele só faz coisas daquele país. Nossa, né? Exagera muito esse lance do clichê. É muito bizarro, cara. Olha as comidas favoritas das pessoas e tal. O meu nome do Rio, tipo, sushi, só. É obrigatório você só gostar de coisas do seu país. É. É meio estereótiposão, né? É. Mas acho que é por isso que a gente acaba gostando dos personagens depois de ficar revendo eles. É tão fácil. É mais fácil. É. É falta de globalização, no caso, né? A gente tá em 89 ainda, então... Nem todo mundo conhecia tudo. É. Mas então... Vocês finalmente chegam em Las Vegas. E depois de uma... Momentos bem desconfortáveis no táxi também. Que o trânsito da cidade não é agradável. E é muito barulhento. Principalmente pra vocês que vieram do Japão. A Sara e o Sano. É tudo muito barulho. Muita buzina. Muita luz. Estão chegando de noite, ó. E depois falam que Pokémon é que causa náuseas pelo jogo de luz, né, velho? Tipo... Não. É um ataque epilético depois dessa. Las Vegas é bizarro pra quem vive no Japão. E a gente gritando na rua e tal. E... A Sara aproveita o momento pra fazer um comentário do tipo... Nossa, os meus pais contavam histórias... O meu pai contava histórias melhores da América. É isso mesmo? Aí olha pros lados, assim, tipo... Estranhando o ambiente todo. Alguém vai falar alguma coisa? Eu quero. Ninguém é americano, né? Ninguém tá aí. Na verdade... Na verdade é bem pior. Você tem... Muita coisa pra conhecer aqui da América ainda. Aqui é um dos lugares melhores... Pra você passear. É... Você quer... Visitar um... Eu só quero saber dos videogames. Se você quiser visitar um lugar bom e falar inglês, vá a Londres. Eu lembrarei disso, o empresário Sam. Vai ser o apelido dele pro resto da sessão. Então, vocês chegam no... No Vegas Strip. Vai ser tudo muito junto, no final das contas. Porque o Vegas Strip é um hotel e um cassino. É mais ou menos comum isso em Vegas. E é lá mesmo que vocês vão ficar hospedados pra facilitar a operação de vocês. E já estão no quarto? Não, não. Assim que vocês saem do... Do táxi... Vocês veem... Um grupo... Tem... Peraí... Um grupo de quê? Tem cinco pessoas... Cinco pessoas na frente do... Do salão. Estão meio que se espreguiçando e tal. Parece que... Porque as lutas acontecem na frente do... Na frente do cassino, né? Vocês já conhecem a arena do... Do Balrog. E é muito famosa a arena do Balrog, né? É um lugar na frente do cassino. Onde, tipo, ele até... Até lutas de... De boxe, né? Porque ele era campeão de boxe aconteceram. O Balrog é muito famoso no mundo inteiro. Todo mundo já ouviu falar dele. Ele foi campeão dos preços pesados. E ele caiu depois em desgraça. Um nível de desgraça que deixaria o... O Mike Tyson com pena, sabe? Aliás, eu posso fazer um... Um ligeiro off-topic, que é perguntando mesmo? Ele era Balrog pra gente, né? Porque no original ele era o... Mike Bison. Que era o Mike Tyson genérico. Mike Bison. Era o Mike Bison, não era? Que certo. E a história... Balrog seria o Vega pra nós. E o Vega seria o... Mr. Bison. E aí, então, ele realmente tem o background do... Do Mike Tyson mesmo. Que lutador... É basicamente isso, é. Ele é um... Um campeão de boxe que caiu em desgraça. Só que, engraçado, é que na época... Ele tava no auge. Ele não tinha mordido a orelha de ninguém. É, não tinha sido preso. É. Saquei, velho. Mas aí, então... Ele caiu no caso... Ele tinha... Ele tinha perdido... No caso do Balrog, a desgraça dele era... Era ter se associado com o mundo do crime, né? Ele começou a participar de lutas sujas. Aí, depois, perdeu o cinturão. É uma... Uma história mais tensa que a do Tyson. É. Vamos dizer assim. Boa. Agora só faltou no Street Fighter 5. Ele tinha que aparecer com tatuagem na cara. Aí ia ficar igualzinho, né? É, eu acho que podia rolar uma skin dessa. Né? Mandar um recado lá pra galera da Capcom. É. É ruim. Eles morrem de medo de... 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 Como é que é? De processo do Tyson. Toda essa mudança de nome foi por causa disso. É. Olha a bagunça que foi por conta de um medo de um processinho. Né? Mudou o nome da galera toda, né? Mudou o nome dos três. É, tipo... Podia só o Mike e alguma outra coisa, né? Não, quiseram mudar... Só o Sagat que ficou como o Sagat, né? Os outros três mudaram. É. É porque o Sagat, ele já tinha... Ele já tava no primeiro jogo. É, não tinha como mudar ele. Você tava no mudo de novo. Eu já falo... Nossa, a Nina tá tão quietinha hoje. É, agora tá... É. Hoje ela tá no dia do monólogo. É. Eu tô falando dela mesmo. Mas você tava falando no mudo, Nina. Eu tava falando que até pelo... Só... Mesmo se fosse só o Mike, era perigoso ele tacar processo e ia ainda valer. Porque a história ainda bate muito e aí só com... Se começasse com um m nome, já podia dar problema mesmo assim. É, mas se você analisar, por exemplo, o Fatal Fury, o primeiro Fatal Fury, tinha um boxeador parecido com o Balrog e com o Mike Tyson, chamado Michael Max. E ninguém falou nada. Ah, porque ele teve menos... Sim, ele era um... Mas é porque... Você sabe que... É... Não é Mike Bison, é Mike Bison. É... É a mesma sonoridade de Tyson, entendeu? Sim, sim. É, e o jeito como retrato o Balrog é bem ruim, né? Ele é bandido. Ele é o bandido, exatamente. Ele é retratado como sendo burro. Então, tipo, não é uma parada que alguém ia gostar de ser. Se ele ainda fosse um dos mocinhos, né? Também que no último Street Fighter ele sai da Shadalu no 5. É, mas vamos voltar pra parada. Se chegar em frente ao... Ao cassino do Balrog, você tem essas 5 pessoas que estão, tipo, sem preguição, quando você começa a praticar. A Juliane conhece eles, eles são um time Círculo Dourado, que são as pessoas agendadas pra lutar contra vocês. O que eu sei sobre eles? Não sei. Quem tá perguntando? Eu. Juliane. Tá baixo aí? Tá, tá baixo. Oi, Eli. Então. O que eu sei sobre eles? Você sabe que o líder deles é um cara chamado Daryl Hunter. Ele é um lutador de discuridor que fez uma academia em Los Angeles que ele usa pra, tipo, tentar tirar crianças das ruas e tal, não sei o quê. E ele tá entrando no circuito pra promover essa academia. E todo mundo, todas as outras pessoas que estão no grupo, são amigos dele que ajudam ele de alguma forma, tirando um cara que acabou de entrar. Esses caras são amigos dele. Tem o Jack Johnson, que você não conhece muito. É um americano bobão, pelo que você sabe. Dá pra ter muito mais que isso. Tem a Lee Jinfei, que ela é chinesa. E é uma lutadora muito ofensiva de Kung Fu. Você sabe, ela parte-me direto pro ataque. Tem a Masami Kobayashi, que é japonesa e luta a Aikido. É uma pessoa muito reservada, você não sabe muito sobre ela. E tem o Willy Santiago, que é o único cara que acabou de entrar nesse time. Você não conhece ele muito bem. Mas você ouviu um boato de que ele não se dá bem com o Daryl, que é o líder do grupo. Então eu falo com todo mundo, pessoal, são eles que a gente vai enfrentar amanhã. É no outro dia a luta, né? Isso. São eles que a gente vai enfrentar amanhã. E assim, eles são capazes. Se a gente não lutar, não confiar um no outro, não lutar de forma, utilizar uma tática, a gente vai perder. Logo na primeira luta, excelente notícia. Bom, crianças, é melhor vocês se prepararem. Vocês trouxeram seus kimonos? Eu olho pro Sano, sua roupa de ninja? E tudo que vocês precisam tá aí? Mas é claro que sim. De ninja. É, o inglês falando, né? Pois é, isso é engraçado. Você acha que eu peguei minha mochila à toa? Ok. É isso. Mas ela chega a comentar quando que vai ser a luta? Se é no mesmo dia, se é no dia seguinte? A luta é no dia seguinte, é. Dia seguinte. Tá, eu vou... A gente tá no saguando hotel. É um contra um essas lutas? Ou é um arenão? É. A luta de vocês é uma luta de time. Vocês estão vendo a arena, né? Nós estamos. O galera da stream vai ver agora. É... Deixa eu terminar de botar a luta na arena. O que... A luta acontece nessa arena mesmo. É todo mundo na arena ao mesmo tempo. E... Nossa, vai ser todo mundo uma vez? É, todo mundo ao mesmo tempo. Luta de time é assim. Luta todo mundo junto. Aí quem... Os lutadores do time que vencer escolhem um lutador que vai lutar contra o discípulo do... Do Balrog. Ele tá fazendo esse... Esse torneio é meio que pra ele promover esse menino que ele tá treinando. Hum... Show. E aí esse discípulo vai estar lutando no meio do time, é isso? Não, não, não. Ele não tem nada a ver com a história. É individual, é. Hum, tá. Ele vai ser no mano a mano. Entendi. Isso. Então é isso. Vocês viram, cara, vocês querem falar com eles e vão entrar no hotel? Não, cara, eu vou... Eu vou entrar no hotel, assim, segurando... Só minha maleta de mão, né? E... Depois que eu soube que... Eles são nossos adversários, eu vou passar com... Com aquela... Empáfia, né? De agente secreto em inglês. Olhando sempre no horizonte. Quando eu estiver cruzando por eles, assim, tiver o grupo deles e eu... Eu vou passar, só vou dar aquela olhada. Com o olho meio fechado. Faz a cena com a cabeça. E sigo em frente. Quando você passa, o líder deles, o... O Daryl, ele olha pra você, dá um maior sorrisão. E fala... Eu reconheço você. Eu estava na foto. Você é o líder do time, eu vou enfrentar, gente. Só a cena pra você, assim, de longe. Formigável. Sim. Nos vemos amanhã. Espero que estejam treinados. Ah, enquanto isso... Só um treinamento aqui, boa sorte pra vocês. E continua lá com a resta da galera. Enquanto isso, o Sanosuco se aproxima por trás dele, encara de baixo pra cima com os olhos, e fala... Ah, então vocês são os panacas que vão perder pra gente. Ah, agora... Ok. Eu vou lá... Puxo ele pelo pescoço, pela bola da camiseta dele, e falo, me desculpa, senhor, as crianças têm que ir dormir. Eu vou levar ele pro quarto dele, ok? Desculpa, tá? E saio carregando ele e... E a outra menina, eu falo pra ela, vamos, vamos, vocês precisam descansar. É, nisso que você vai virar, tem um negão enorme na sua frente. Ele para e fala... Eu não ligo pra sua idade não, moleque. Mas você não pode falar comigo desse jeito. É, só o Juliano sabe quem é. Esse é o mini Santiago, esse cara que acabou de entrar no time. Mas eu não sei muito sobre ele, né? Ah, eu não sei muito sobre isso. Ele acabou de entrar no time. E que ele não se tá bem com o dele. Ah, me aproximo do Sanosuco, que começou bem, idiota. Não, não, não piora as coisas. Com a garota, você é muito bravinha, sabia? Ah, Deus do céu. Ok, eu vou literalmente pegar ele pela cintura, eu vou levantar ele, eu vou levar ele. Aí a Sarah fica olhando primeiro pro fiasco que deveria ser o nosso time. Todo aquele episódio... Todo aquele espetáculo desnecessário. E ela, em seguida, ignorando o constrangimento, ela tenta focar o olhar na prática de Aikido. Eu conheço ela? Ou não? Não, você não conhece ela. Ela parece muito centrada no que ela tá fazendo. Tá tipo, fazendo uns katas e tal. Encontra a gente da galera pra se... Afinal de contas, ela é japonesa, velho. Pois é, por isso que me chamou a atenção. Uma japonesa ali. Então, eu fico encarando ela, assim, brevemente, os movimentos dela, meio que ignorando os outros, ou qualquer coisa que os outros estejam dizendo antes de entrar no hotel. Aí tá, vocês vão andando, ela não percebe você, ela tá muito concentrada no que ela tá fazendo. Você não acha, Tiago? Por quê? Cabe uma perspicácia aí pra Sarah. Ah é, pode ser. Testa aí, percepção mais perspicácia. Deixa eu dar uma olhada na ficha aqui. Tiago, enquanto isso, se eu precisar rolar algum teste pra lábia pra sair de lá, eu realmente vou carregar o Sanosuke pra fora. Rola a manipulação mais lábia. Tá. Qual era a dificuldade, Tiago? Sei. Então, um, dois, três sucessos. Então tá bom. Bom, você confirma que ela... aquela luta aí que dou. Deixa eu dar uma olhada na minha. Você percebe que ela tá muito nervosa com alguma coisa. Tem alguma coisa, provavelmente não é o torneio. Você tá deixando ela muito nervosa. Você viu os movimentos dela muito tensos. Ela tá muito preocupada com alguma coisa, você não tem certeza do que que é. Mas eu tenho certeza que não é o torneio em si. É, tem certeza que não é o torneio em si. Tem alguma outra coisa que tá deixando ela muito preocupada. Uhum. E você tem certeza absoluta que ela é... Você vê ela fazendo... O catar dela é muito defensivo. Então você tem certeza que ela tem uma excelente defesa contra soco de chute. Ok. Quantos testes você teve? Dez. Eu tive três. Opa, ela. É, não, era ali. Tá, você, tipo, manda um deixa disso pro cara, ele dá um grunhido de meio... coisa, mas vai embora, só tromba no Luciano Sul quando tá saindo. Aquela trombada de ombra. É... Eu vou carregar ele? É, não, ele foi embora já. Ah, tá. Não, eu vou carregar o Luciano Sul aqui no ombro porque eu vou. Ah, tá, ele sabe seu ombro. É, ele sabe seu ombro. Eu joguei. Ah, então... Ele só tromba em você e ele embora. Então eu fico batendo assim a mão nas costas dela assim. Me larga, me larga. Aí, quando ele passar do lado, eu olho pra cara dele, né, a Nájila carregando o Sanansu, que eu falo... É, garoto, pelo que eu soubesse, os ninjas eram silenciosos, não é? É, esse aqui, pelo visto, não consegue parar de falar. Sara, você devia subir também e descansar. E eu vou subindo as escadas pro quarto, eu vou deixar o Sanansu pro quarto dele. Eu vou tracar a porta. Eu não tenho paciência. A Sara vai, mas ela deixa... Ela quer deixar entendido pelas expressões dela que tem alguma coisa estranha ali, sabe? Ela não vai falar nada, mas ela quer deixar entendido que tem alguma coisa naquela cena. Eu aceno a cabeça pra ela e vou subindo. Com o Sanansu, o homem. Beleza. O hotel é, tipo, super luxuoso, né? Vocês entram lá e tem fontes dentro do hotel, tem dois valetes pra atender cada um na hora de pegar as malas e tal. E nem... Vocês nem tem que chegar na hora do check-in. Tipo, cumprimentam vocês nem entrarem e mandam direto pra lá. Vocês estão cansados da viagem também, né? É. Mas vocês querem fazer alguma coisa no dia de hoje? Não, então. Eu... Depois que eu deixei essas minhas coisas e tal, à noite, eu queria descer pro bar do hotel pra ver se eu vejo alguma movimentação estranha ali pelo bar, alguém da Fênix ou alguém que eu posso identificar como da Shadaloo, alguma coisa assim. Eu vou junto. Eu também devo... Eu também devo trancar o Sonosuke no quarto e descer pro bar. Eu falo assim, Fred, você sabe que me trancar aqui não vai... não... Você sabe que tranca ninja não vai funcionar, não é? Tá bom, ninja. Então, como o seu trabalho de equipe, descansa e fica aqui, porque eu vou ser um adolescente e você não pode descer pra um bar. Nem pro cassino, né? É verdade. O hotel tem uma academia ou não? Tem. Então, no caso, a Sarah vai vestir o kimono dela e vai até a academia pra treinar. Enquanto isso, eu vou ficar pulando na cama. Ok, a gente deixa. Mas eu falo pra Sarah não ficar até muito tarde lá também. Que a gente não tem a nossa segurança garantida aqui. E aí, gente, só avisando, eu vou fazer que nem o Macaulay Culkin esqueceram de mim. Vou ligar pro serviço de quarto. Vamos lá. Tudo. Ai, Deus. Tudo. Mandar entregar pipoca com sorvete e o maior balde que eles tiverem. Botar o filme do Scarface na televisão. Ou o equivalente. Eu abro um cesto de palha que eu coloquei do lado da cama do lado da cama. Eu pego a minha cobra. Eu coloco ela na frente da da cama do Sanosuke. E eu falo Rajib, não deixa ele sair daí, ok? Se ele sair, você tá autorizado a morder ele. Ok? Bom menino. Pode descansar. E eu saio do quarto. que pedagogia. É assim que as crianças se comportam no Egito. Isso. É assim que elas aprendem. Mas, na verdade, eu tô protegendo ele porque se ele fizer mais uma dessa e a gente não tiver por perto, ele vai morrer. Tem isso, né? Eu não tô sendo tão autoritário quanto eu pareço nesse momento. Você vai descer junto com o... Sim, eu vou junto com ele. E eu também vou. Ah, você não vai pro... pra academia, então? Ah, não, é a Juliana, né? Isso, isso. É. A voz dele apareceu mesmo. A voz dos dois ficou igualzinha agora. Tá, a Juliana foi pra academia. A academia do... Não? Não, a Sarah foi. A Sarah foi. A Sarah foi pra academia. E a academia do... A academia do... Ele caiu. Não caiu? Quem? O Jário caiu, sim. Ele tá reconectando. Tá reconectando. Passa pra próxima cena enquanto isso. tá reconectando vocês. Então vocês estão... Vocês vão pra... Vocês vão lá, bebem um... Um pouco e tem... Um pouco afastado, tem um loungezinho específico, uma área com sofás e tal. E lá vocês veem um cara muito... Muito nervoso, mas só vem um barulho de lá. Alguém... Alguém falando. Ah, você. E quando vocês olham, esse cara, é o cara que tava nos arquivos da KM. O Doninha. Ah, o... Como é? Doninha? O nome do cara é Doninha? O nickname? É, assim que eu vejo ele, eu falo, é, parece que vai começar nosso trabalho voluntário. Voluntário. É... É... Como se ele estivesse socando, treinando boxe mesmo. E... Esse cara tá tipo empurrando ele, falando... Ah, e aí? O que você vai fazer? Ah, o que você vai fazer? E tem outros dois caras, tipo, usando terno e chapéu, assim. Tipo, você bate o olho e sabe que tem uma arma escondida dentro da roupa. Que tão do lado desse cara também. É... Tem mais alguém do grupo, nesse momento, muito próximo a mim ou não? Só eu. Vocês sabem? Não, estamos... Eu tô próximo. Tá, então eu falo pra... Pra Juliane. Juliane, é... Estranho de pessoas dentro do... Do cassino armadas. Normalmente os seguranças não permitem que... As pessoas andem armadas aqui dentro. Algo tá muito estranho. É, tome cuidado, senão as coisas podem sair... Do controle muito rapidamente. Eu vou tentar me aproximar. E vou chegando um pouco mais perto. Eu fico de longe, observando. Siga o conselho dele, ele é um agente. Aí, o... Esse cara, com roupa de boxe, agarra o... Agarra pela roupa, esse cara levanta ele do chão e fala, E aí, fala logo! Fala logo pra quem você veio. E é uma mestre! E o cara fala, Não, não, por favor, eu machuque! E aí, assim, ele tá abordando o cara e os outros em volta tão olhando. Os outros tão de boa, só olhando. Tá aí, eu chego, eu chego mais ou menos, como nada, assim, do lado de um desses que parecem de segurança. O que? O que tá acontecendo? O que é isso? Que confusão é essa? Aí fala, eles mostram, assim, apontam pro doninho com a cabeça e falam, Ah, esse... Esse moleque aí irritou o... o aluno do chefe. Eu que não vou me meter pra ajudar ele. Ah, eu passo um pouco, eu entro nos dois, eu falo, senhores, me meto entre os dois, se me segurando. Senhores, acalmem-se. Isso aqui é um estabelecimento de categoria, não vamos brigar aqui. A noite está apenas começando, vamos tomar um drink. Acalmem-se, vamos apaziguar esses ânimos. Aí o... O cara que tá segurando o Doninho dá um murro nele, ele cai rolando pra cima do sofá. Eita! Ele já tá com a cara inchada, sangrando. Você vê que o cara tem um soco absurdo. Se ele der outro soco nesse cara, é capaz de morrer. Nossa! O cara arrebentou a cara do Doninho, é isso? Arrebentou a cara do Doninho, deu um murro nele e ele caiu em cima. Nossa Senhora! Do sofá o cara todo inchado e sangrando. Quando rola o soco eu me aproximo. É, cara, no que ele deu o soco no cara, eu vou da turma do deixar disso, né? Eu vi que um tomou o soco e quase desmaiou, eu vou pra cima do cara já segurando ele num clint mesmo, sabe? Ah, então vamos entrar no momento de batalha, escolha suas manobras. Eita! Eu ia com o braço embaixo do cara assim pra dar um... como se fosse um grapple nele, né? Uhum. Então seria... É um apresamento que você vai fazer, né? Você vê a velocidade dessa manobra aí, aí você... Eu tô com as minhas manobras abertas aqui. Eu faço um apresamento que é velocidade 3, não é isso? É, você só fala a manobra depois, mas agora você fala. Velocidade 3, você tá fazendo. Tá, velocidade 3. Eric, você vê a sua manobra já? Velocidade 2. Tá, você é o mais lento, Eric. É, eu vou pra cima do... Eu vou pra cima do boxeador. É, double dread kick. Ele te interrompe com o Jack. Pode bater. O bando dele é 7. Quanto você tem de go? Sim. Nossa senhora. Ela é durona. Toma 1 de dano, Eric. Você pode completar o seu double dread kick. Certo. É, a saúde aqui é o vermelho ou o azul? É o vermelho. Não, mas deixa que o dano... É, o da... Nem mexer na vida dele. O da Julianne não tá aparecendo agora não, a barrinha. Meu primeiro dano é 7. Qual que é o vigor dele? Dá uma descrição... Descreve aí como é teu golpe pro pessoal porque eles vão interessar pelo nome. Eu avanço com um chute, uma joelhada, acerto ele no estômago e empurro ele pra trás e aí eu giro o corpo e dou um chute tiratório. É... É o vigor mágico. Hum. Quanto é teu dano? O primeiro dano é 7. Aí, eu dei 1 de dano. Três dados, então. É, já joguei aqui, causei 1 de dano. Você pode empurrar ele. Pra onde você vai empurrar ele? Vou... empurrar ele no sofá. E depois que eu chutar ele, ele vai estar em cima do sofá, caído. E você completa e faz o outro chute? É, o outro dano é 10. Você tem que andar pra frente pra dar o chute, né? Sim. É você moveu aí, né, pra mim, né? É. Vou jogar o segundo dano agora. Hum. Ups. 1 de dano. De novo. Tá, agora você pode fazer a sua manobra. Ah, eu tinha que ter explicado isso melhor pra você, Ramon. Foi. Porque o que acontece? Quando você tem velocidade mais alta, você pode interromper a manobra dos outros. Só que como o golpe do Eric empurrou ele pra fora, o Samson não tá mais na trinta. Você não alcança mais ele com o agarrão. Ah, ele poderia ter batido antes de eu ter dado o meu segundo chute. Sim. Do antes de eu ter dado o primeiro chute. Ele tem que declarar que interrompe. Ah, tá. Eu não sabia. Mas agora você pode tentar agarrar um dos capangas. É, eu vou agarrar esse capanga que tá aqui do o mais próximo de mim, esse cara daqui. O capanga 1 ou 2. Deu um ping nesse cara daqui, viu? Ah, esse 1, né? É. Então, pra você usar um apresamento, tem que entrar no mesmo exágono dele. Você entra aqui no exágono dele. Ah. E agora você rola o o dano no seu ataque. O vigor dele é 2. Tá, tá com 30 mil em torno. E... Você subtrai o vigor dele do seu... O dano que eu escuto aí. E rola essa quantidade de D10. Tá, então eu rola o 3. Acho que foram 2, né? O 9 e o 7, não é isso? Deu 2 de dano nele. Ah, não consigo selecionar o cara. Tá, você deu 2 de dano nele. E agora, os 2 capangas vão... vão... vão agir. E os 2 vão socar. Não, um você agarrando, né? E o outro vai te socar. O dano do soco dele é 6. Quanto você tem de vigor? Amor. Peraí. Eu tenho 4. 1 de dano só. Beleza. Eu tiro do... É do vermelho, não é isso? É. Foi. Ô, Thiago. Eu não entendi. É... É pra eu atualizar meus... minhas barrinhas ou você vai atualizar? As suas barrinhas você pode atualizar. O professor lá é chato. É o do lado. Então, vamos pro segundo turno. Se te parei escolher o primeiro manual. Ele caiu? Eu joguei ele no sofá? Não. Mas como que ele tá? Ele tá em pé no sofá? Ele tá... É, mim. Me subiu no sofá. Ah, ele tá pulando igual o Sonozuki em cima do sofá, tá ligado? Ele tem uma velocidade aí, né? Alguma coisa... desequilibrada. Eu vou escolher... Na hora, o Sonozuki espirra. Eu vou escolher o Jeb normal, tá? Alguém está falando de mim pelas costas. A minha velocidade é 2. A minha velocidade é 5. Ih, peraí que eu não escolhi a do Arusuki. Tá, dele é 6. 2 foi a mais baixa, né? Aham. Quem é o 2 é o... Eu. Gente, eu não tô identificando a voz do Eric. Tá baixo o meu microfone? Não, não sei. Tá muito parecido com a voz do Jairo. Ah. Mas tá, beleza. Vai lá. É double hit kick. É um chute duplo. Eu chuto ele embaixo e em cima. No céu, céu. Isso. Ele te interrompe com bloqueio. Você revelou o nome dele. É. Não tá aparecendo pra vocês o nome dele? Não. Não, não sei. Não, pra gente não aparece o nome dos tokens, não. Só promete. Eu botei pra mostrar na minha frente. Bom, meu dano é 7. Nem barrinha, nem o nome deles aparece. A gente só aparece a nossa barrinha. Agora apareceu um capanga 1. Ah. Eu tenho que... Vou deixar pra revelar. Ah, tá. O nome não tá pra revelar. Meu dano é 7. Duas vezes. Beleza. A absorção dele... Ih, eu esqueci de anotar uma... Bloquei. Na dúvida são mais dois. Deixa eu olhar aqui no vídeo. Agora, dá pra usar dois movimentos juntos? Tipo, dá pra usar o jump e o jab juntos ou não? O jump e o jab, dá. Mas é tipo, é uma coisa específica do jump e do jab. Ah. Tipo assim, algumas manobras, elas podem ser usadas junto com outras. Por exemplo, o jump, ela pode ser usada junto com qualquer soco ou chute básico. Qualquer um daqueles três socos e três chutes que todo mundo começa. A absorção dele é 7, tá, Eric? É um dado duas vezes. Opa, rolei errado aqui. Nossa. Um sucesso. E um sucesso. Opa. Esse chute tá pegando bem. Até o senhor... Eu tô ouvindo o eco agora. Qual a sua velocidade? A mão. Vamos aí. Velocidade... Velocidade é onde que tá? Não, foi o que você falou. A velocidade foi... Ah, no meu golpe era 5. Era o jab. 5. Tá, então você é mais rápido. Os caras vão tentar te socar com o soco firso. O mesmo tipo de soco que eles deram antes. Os dois vão tentar te socar agora. Aí eu consigo interromper porque é a minha velocidade mais alta. Isso. Então vai interromper o soco dos caras. Em quem... Qual deles você vai bater? Nesse que eu já tava dentro do... Do exáguro no dele. É o capanga 1, que eu já tinha acertado o primeiro. Eu vou continuando. Bem no jab, não. E é um só ou é sequência esse cara daí? Mas qual é o seu golpe? O jab. É um jab normal. Ah, é um jab. É, eu tô... Já tô com... É igual a 2. Pode rolar aí. É, então. Já tô com pose de pugilista já. O agib é o cara. E aí o dano é 7. O diminuo do 2. Dele rola o 5. É isso? Isso. 5 dados. Quanto? 6? 6. Passa aí, então o cara é o quê? Então foi o 2. É 6. 2. Foram 2 de 7. É. Ele tá bem machucado, mas ainda tá em pé. É aí os 2 de soco agora. E aí eu só posso fazer um. Por exemplo, eu não posso fazer um punch defense dentro do mesmo round. Não, eu tinha que escolher ele que era pra ficar já na defensiva. É isso? Isso. É. Tá. O punch defense, você até pode trocar outra manobra ou punch defense antes de você executar. Se você escolher a velocidade, viu que eu tomava um soco muito forte, você pode gastar um ponto de força de vontade pra trocar pra qualquer manobra de bloqueio, incluindo o punch defense. Beleza. É. Primeiro soco, você consegue se defender, ele não te machuca. O segundo soco te dá 1 de dano. Beleza. Dá 1, pega o de raspão, né? Isso. Próximo turno, podem escolher suas manobras. É, 2 de novo. O meu é a velocidade 2 também. O meu raciocínio é 5. Tá, a velocidade 5, tá isso. O são são os 2 dos caras. Os caras são sempre por último, Batman. É, o meu... Qual que é o seu raciocínio, Rafael? Calma aí. 2. Seu mais lento, então. Beleza. Então você começa. Eu começo? Você se move e declara sua manobra. Tá. Eu ando pra trás do... Passo dos dois caras aqui, chego na direção... Faço mais ou menos uma linha de direção entre os dois. E eu vou dar o spinning knuckle em direção... No capanga 1. Jogando ele... Indo na direção desse capanga outro que tá aqui atrás, né? Ah, não. O spinning knuckle você não empurra. Ele só rola o dano duas vezes mesmo. Ah, tá. Não é igual o double drag pick, não. Só dá o dano. E só pode ser em um cara. Não pode ser no outro. É só em um. É, só em um. Tá, então eu vou... É um soco que acerta duas vezes o spinning knuckle. Então eu vou dar o spinning knuckle nesse... No capanga 1. Aquele tuf, tuf, é isso? Isso mesmo. É aquele golpe da química. Ela, tipo, dá uma troca de braço, sobe com o braço e acerta duas vezes. Ah, tá. É... Eles tem vigor a dois. Pode errar o dano. Então são sete. Um, dois, três, quatro. Quatro. O primeiro. Nossa. Ele já apagou. Na verdade são três, né? Ou não tá valendo... Não, não tá valendo. Ah, beleza. Não, então peraí. Não, eu causei mais. Teve um dano meu que eu tirei três sucessos e dois, um. Ih, eu não tinha... Ignora o zoom, ignora o zoom. Então eu causei seis de dano nele até agora. Foram quatro. Caraca, que soco. Então, você nocauteou, cara. No primeiro impacto. No segundo soco, saiu e jogou ele rodando, assim. Ele foi parar lá do outro lado da lua. Show. Da sala, tá porrada e acabou. Aquele que para depois do movimento, com a mão parada assim ainda, bonitão. Trazendo pros caras. Demora um tempo até recolher o braço. Ele tinha interrompido, né? Mas agora já foi. É, quem tinha outra velocidade era o... Ele tinha empatado, né? Isso, dois. É, roundhouse. Vou dar um chute giratório nele. Tá, ele tinha interrompido com o fish. É, então quando eu tento dar o chute nele e percebo que ele tá resistindo ainda, eu penso, pô, esse cara é durão mesmo, hein? E eu tento me esquivar do ataque dele. Então eu gasto força de vontade e mudo pra jump. Velocidade cinco. Não. Sete. Sete, beleza. Então você consegue... Qual que é o movimento dele? É, deixa eu... Deixa que é um, só. Então se é um, eu me esquivo... É zero? Pode pular. Então eu salto, salto umas águas pra trás. Beleza. Só se move aí. Beleza. Ele soca o ar, você saiu. E o capanga que sobrou... Ele avança pra frente e dá um soco no... No duque. De novo. Ele fala, eles não me pagam bastante pra isso. Não faz nada. Esse cara é bem fracassado. É, ele soca... Naquela esquiva de boxe nele. Próximo turno, podem escolher suas manobras. Tá. Tá, eu tô escolhendo aí que eu vou colocar a ficha dele aberta. Peraí. É, esse short e forward, eles são o quê? Eles são chutes? Não, são... São chutes. Tá, um chute eu não quero, não. Mas é do boxe. Eu escolhi velocidade 3. Eu escolhi velocidade 2. O Eric? Ah, o Spinning Uncle tem que gastar um de força de vontade. O Eric caiu. O Eric caiu. Eu tenho que tirar da ficha. Tá ruim a conexão hoje, hein? É. Hoje tá zicado, a gente. O Mike tá achando que o... O eco vem do Thiago. Mas não sei, eu achei que era do microfone do Eric. Então, eu vou tirar um pouco aqui pra ver se isso que eu saio é. É, agora acho que foi. É, não. Caiu e voltou. Tá, eu não tô me vendo aqui, mas tudo bem. Eu tô te vendo. Tô te vendo. Eu tenho que tirar... Então, a minha velocidade é 8. Um ponto de força de vontade da minha ficha. Beleza, alguém tava com eco? Tava com o microfone de filhado, cara. Vocês estão me ouvindo? Ainda tá com eco um pouco com você, Thiago. Vocês estão me ouvindo? Tô te ouvindo, Eric. Sim, senhor. Ah, tá. Minha velocidade é 8. Eu me assustei com... Por ele ter resistido aos meus dois chutes e ter vindo atacando tão depressa. E eu... Tô numa postura do ofensivo, hein? A sua velocidade era quanto, Ramon? Dois? Dois. Tá, você é o mais lento. O que você vai fazer? Eu vou fazer o Firce, né? O Firce acho que é o soco forte, não é isso? Isso. É um direto. É, eu vou no diretaço agora pra cima desse outro... Do capanga que sobrou. Cadê? Desse outro cara que tava por aqui. Eu vou tentar... Eu tive o G2. É. Dar a volta nele, me aproximar por trás e dar o soco forte nele. É, nesse cara daqui mesmo. O G2, então... É 11 menos 2, eu jogo 9. 9 das... Meu Deus. Um, dois, três só. Três sucessos. Três sucessos. Ele tá atordoado com o seu... Com o seu soco. É, parece aquelas estrelinhas rodando na cabeça dele. Bolô, dá pra dar outro, não? Antes dele ficar parado, não? Mas ele não vai agir. Poxa, a Nájula só olhando a gente sofrendo ali. Eita, tá mutada ali. A gente não tá falando, ela mutou de novo. Ainda tá mutado, eu acho, Nino. É, não tô escutando ela. É, não tô te ouvindo. Nada. A luzinha vermelha não é o mute? Eita, que teu ruim. Ela caiu. Ela caiu. Não, acho que ela... Não, pra mim ela tá aparecendo. É. Ah, ela tá mutada e aperta o botão e não acontece nada. Caraca, tira da USB e coloca em novo. Foi, agora foi. Nossa. Tá no máximo. Não, não ligou. Ligou, a gente tá te ouvindo. Agora a gente tá te ouvindo. Não, agora dá pra ouvir. Agora dá pra ouvir. Porque eu acho que agora deve estar ligado... Enquanto você desplugou, deve ter entrado o microfone do Note. Vocês estão me ouvindo agora? Estamos. Sim. E acho que não tem mais tempo. Mas eu não tô ouvindo vocês no fone. O fone deve estar... É, eu acho que você deve estar... Eu não tô nem instalar. Mas tá, vocês estão me ouvindo. É. O fone não quis desligar. O fone travou, né? Agora que eu vi que você tava apertando e a luzinha acesa do mute, eu falei, o que que tá acontecendo ali? Deve ter travado. Ok, deixa eu só pegar um fone... Um fone normal aqui, porque eu não tô ouvindo... Eu não tô ouvindo vocês no fone. E se eu agilizar aqui pra gente andando, ele vai de Firce na... vai dar um socão, né? Eu interrompo o bloqueio. É... Absorção 7. Quatro de dano. Quatro de dano. Ela vai ficar no bar, no balcão, assistindo a luta de camarote, tá ligado? Tô ouvindo sim. É... A gente tá te ouvindo sim, né? Baixa, mas tá ouvindo. É. Que bom, é a pessoa mais esperta desse round, nesse momento. É verdade. O que eu vou fazer no meio dessa porradaria aí? Então, no próximo turno, o Capaz é que a Torre do Ado, do lado do... Do lado do Gregor. E é isso aí, cara. Bom, minha velocidade é 6. Ah, dele é 6 também, mas o seu assassino é 5, né? Então, você é mais rápido. Certo. A minha velocidade é 3. Beleza, o seu é mais lento, então. É, eu fui agora com o soco forte, continuo indo pra cima dele de porrada mesmo. Fui no strong. Beleza, o net pronto, pode jogar lá. Menos 2. Isso. Agora, vocês tão me ouvindo, ok? Tão show aí, tudo bem. Ok. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 9, 9, 10, 9, 9, 10, 10. Fundou a cara dele. É, ele tava tonto assim, balançando, e você aproveitou, preparou bem o soco e acertou bem no meio da cara. Ele desmaiou no chão Ele volta com a mão assim Doendo E acho que sobrou mais alguém Só tem agora o Doninha É, tem o Doninha e o Samson O Samson Foi bloquear Mas a Juliana é mais rápida que ele Eu interrompo o bloqueio dele Double dead kick De novo eu vou dar uma ajoelhada nele Acertar no estômago, empurrar E dar um chão tiratório Beleza, foi o 4 Vamos lá, o primeiro dano 3 sucessos Boa E o segundo dano Mais 3 Já causei 12 nele Beleza E vamos pra o primeiro então Ele tá de pé ainda? Tá Meu Deus Caralho Então tá né Agora são 2 contra 1 Você vai mexer ele aí Thiago Eu empurrei ele Você empurrou ele pra onde? Empurrei de novo no sofá Eu quero que ele sente É isso, tá bom Você deixou Ele caiu sentado no sofá E aí é isso Ele vai parar Ele cai sentado no sofá Olha que os capangas foram derrotados E levanta as ruas assim E fala Oh, oh Tudo bem Não precisa continuar com isso não 2 contra 1 Não vai funcionar pra mim Tudo bem que ele não é bobo né É Eu já me aproximei Que confusão se você está arrumando aqui no meio do hotel Me fala Esse cara aqui Ele tá Querendo roubar dinheiro do meu chefe Ué Quem é seu chefe? Você trabalha aqui dentro do Do cassino? Você sabe quem eu sou? Cara, eu sou o Samson Eu sou o aluno do Balrog Aí eu dou uma olhada pra Juliane assim Olhando aquela tipo Vê aquela cara de Você conhece esse cara? É isso mesmo? Ela conhece ele? Você só conhecia de nome Tipo A revelação A apresentação dele pro mundo da luta né Ia ser Vai ser um torneio Tá Eu sussurro pro Greg Eu assim Esperava mais É Eu Eu achei que Um discípulo de um dos grandes lutadores Não era Um cara Que Fica arrumando Briga de bar Às vésperas de um torneio Ele dá de ondas e fala Eu tenho cabeça quente Sempre tive É Mas Se eles estão roubando Foi um bom aquecimento Ele levanta Se espreguiça Fala Vocês não se incomodam Eu vou pro meu quarto Ele deve estar bem inchado Pra ter essa 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 panca toda Ele tomou 12 danos Tá bom Vocês vão fazer alguma coisa? Não É o Doninho ali né A gente acabou de salvar ele É Ele tá Desmagado né Bom Você Já que você quer bregar Talvez Nos encontremos Numa próxima oportunidade Eu falei Quem sabe Se ganhar um torneio A gente tem uma chance De lutar comigo no ringue Ok Vai ser um prazer Fala pra ele Ele só acende E vai a mão E aí E aí James Bond Tá aí A pessoa que a gente tava procurando Não Mas eles saíram já Ele saiu Ele saiu de perto É Eles saíram Não Mas a gente podia Falar pra ele Que a gente tava procurando ele Não A gente não falou pra ele não Ah Ele tá desmaiado Ele tá desmaiado Bom socão Ah tu tá desmaiado Eu ia perguntar O que a gente vai fazer com ele É Não Eu Eu vou sair de perto Assim E vou juntar Nossa galerinha Numa mesa Separado Vai deixar ele apagado No sofá Vou deixar Eu vou revistar ele Só uma dúvida Em off Como é que a gente vai recuperar Força de vontade X É O rolamento de honra Mas Se é que passar a cena Ou só no fim da história Não Por cena Ai É Vou rolar Agora pode rolar Vou rolar então Tiago Ah não Ah não saquei Eu achei que ele tava procurando O Samson Não o cara que tá desmaiado no sofá Um sucesso Não Era o cara Ah não Então vamos levar esse cara Vamos acordar aí Dá uns tapinha na cara É Se dá uns tapinha na cara Dele não tá adiantando não Tá tudo arrebentado Cuidado em vez De verdade É Gente Não vai funcionar Já foi de dar tapinha Que ele ficou desse jeito Eu Eu termino de beber Vou pra perto dos meninos E aí O que vocês vão fazer agora Eu tô levantando o cara Sabe Passando o braço dele Por trás Do Do meu ombro Botando aqui assim Segurando ele Meio que um morto muito louco Sabe Levantando o cara Eu falo Temos que levar Para o nosso quarto Precisamos de informações Desse cara Mas Ele tá desmaiado Eu olho pro lado Assim Meio Meio preocupado Com a cena Porque Ninguém se meteu Tem dois capangues Desmaiados A gente tá carregando Um cara É então Meio preocupado Assim Alguém chamar a polícia Alguma coisa Então Mas Quando eu Levantei ele Tô apanhando Eu falo Nájila Dê uma vasculhada nele Vê se ele tem alguma coisa Que nos interesse Tá Eu Dê uma olhada Nos bolsos dele Tem uns trocados Só Só Documento Nada De carteira É Tem a carteira dele Tá Eu vou pegar a carteira dele É Eu acho melhor A gente levar ele Para um outro quarto Vamos A gente reserva Outro quarto E coloca ele lá É bom Mas você só não pode Juntar ele com as crianças Sabe sei lá O que elas vão fazer Às vezes não seria Uma boa ideia E Mas também Ninguém foi da falta Desse cara Esse cara Era na porrada O segurança Desmaiou É Bacana Cara Vou Arrastando o cara Não arrastando Abraçado com ele Fingindo que ele tá bêbado Sabe Coisa de cassino Cara Enchou a cara Tô fingindo que ele tá bêbado Andando com ele Abraçado E arrastando Para Para subir Até pegar o elevador E levar ele Para os quartos Tiago Antes de subir A Nájula vai dar uma revissada Nos capangas Que tão caídos no chão Também Ver se ele tem alguma coisa A gente tá mutado Tiago Você tá mudo Eu deixei uma pistola Dentro do Do paletó E Foi isso Trocados Trocados Eu olho Eu tento dar uma olhada No pescoço Braço Tornozelo Essas coisas Ver se eu acho Algum tipo de tatuagem Alguma coisa Não tem Eles parecem ser só bandidinhos Bem Bem ralé Mesmo Não é Tipo Não Então Eu Sigo pro quarto Junto com o doco Beleza Enquanto isso Tá na academia Jair Saiu Na academia Sim Ela está treinando Rolamentos E os Katas Básicos Do judô A princípio Sozinha Então Ela está lá Fazendo Os Katais Dela E tal E depois que ela termina Um Ela ouve um som De palmas Tipo alguém Aflaudindo E aí Da entrada Da academia Tem Um Um rapaz Que ele Está usando Uma roupa Que parece O que aquela galera De Shinjuku Usa Uma parada Meio VK Que é uma vibe Que a Que a Sarah Está meio acostumada Agora com essa Landa de luta Ele tem O cabelo Platinado Deve ser tingido Porque ele Tem a pele Pele negra Clara Se fosse Eu tenho um jeito Meio egípcio E Ela 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 Se vira Rapidamente Para o sujeito E Obrigada Mas Você me parece Também Meio longe De casa Não Ele Dá um Dá um Sorriso E fala Meu pai Vai lutar Como Campeão Local Amanhã Eu Só Vim Acompanhar É E Você Luta É Fala Meu pai Me Treina Também Gostaria De me Dar A honra Agora Sim Eita Nossa É Um treinamento Pelo menos Eu Quero conhecer Outros Estilos De luta Sabe Qual o problema Dessa galera É Cara Essa criança Eu te respondo Qual é o problema São Street Fighters Essa galera Foi pra sair Na porrada Mesmo E aí Totalmente Ninguém Tá com um Pingo De paciência Pra absolutamente Nada Calma Ninguém Eles vão no esquema De treinamento Pera aí Que a Sarah Não tá puxando briga É treinamento Tá Vai fazer a luvinha Faz sentido Enquanto isso No quarto das crianças Sanozuki Tá tentando ensinar A cobra A jogar shogi Ele corta a cena Né cara Aí tá ele A cobra Lá brincando Rola um Enquanto isso Enquanto isso No quarto do hotel É abrir uma ceninha Assim Eu tô apoiando A cena dos dois Indo treinar Corta a cena No meio E ele do lado Da cobra A cobra tá ganhando Dele Tá ligado É A cobra ganhando Dele Provável Provável A cena da cobra Toda feliz Aí A cobra Com o olhar Penetrante Assim Tipo No tabuleiro E o Sanozuki Sem entender O que tá rolando Como assim Que é isso A cobra jogou Um cobra Charming Em você Eu vou aprender Sijutsu Com ela Então Ele se aproxima Sobe Na área Que você tá Praticando E assuma A postura De luta É E eu assumo A postura Tradicional Do Do judô Então Gole e manga Beleza Beleza Pode escolher Sua Sua manobra Hum Deixa eu dar uma olhada Deixa eu pegar minha tabela aqui Velocidade 7 Velocidade 1 Beleza Eu Ele é mais lento Ele começa Então Ele Ele Fica parado Diante de você Começa Uma espécie De cacá E Parece que Fluir uma energia Das mãos dele Vai formando Uma esfera De fogo Na mão dele Nossa Opa Mais um de fogo Que isso É Vai disparar Uma bola de fogo Em você Você pode interromper Eu vou bloquear Vou fazer bloco Beleza São oito de dano Oito de dano O meu vigor é quatro Qual o seu bloqueio? Meu bloqueio É O seu valor na técnica Bloqueio Sim Pois é Deixa eu olhar na ficha Acho que é dois Então tu soma mais Nois da tua defesa Então vigor É Bloqueio dois Soma no vigor Então fica seis Ele solta A bola de fogo Na sua direção Ele estoura Na sua defesa Mas te dá dois pontos de dano Certo Você tem mais dois Velocidades na classe A manobra Pode escolher já Então Na verdade Mais dois Velocidade seis Velocidade cinco Ele se aproxima de você Para te chutar Na verdade Eu estou usando um combo Então Eu Que ele faça Qualquer coisa Ele vai o que? Me chutar? Me chutar Bom Eu assumo a postura Eu Coloco a mão direita Na gola dele Seguro um dos braços E vou fazer o back row Troll Quando eu estou combando A velocidade dele Fica em seis Você está vendo o mapa Na sua tela Aí já Tô Tô vendo É porque o back row Troll Você tem movimento um Se você entrar no X Dele para fazer Nenhum movimento que ele fez Você não tem movimento Para fazer o back row Mas ele não se aproximou De mim Para me chutar É então Ele andou dois X Para frente Ele não tem movimento Ele não tem mais movimento Ah ele não tem mais movimento Sim mas é que eu tinha Entendido Que ele tinha colado Em mim Para Para chutar Mas tudo bem É né Ele parou aqui No caso então Eu Pode só andar para frente E terminar com tudo Para ficar colado com ele já É eu só posso fazer o move Ah beleza Então eu me aproximo dele Para fazer a postura Tranquilo Beleza Só posso Ajeitar Pode posicionar o seu token Onde você vai Para onde você vai Certo Vai vir para cá Isso E aí pode escolher Sua manobra Velocidade Hum Deixa eu dar uma olhada Na lista de Manobras Sete de novo Sete de novo A velocidade dele é dois Vai dar um chute forte em você E eu vou bloquear o chute Beleza Sua absorção é seis né Isso Dois danos Dois danos É o vermelho né Isso Eu tinha tomado algum dano Da bola de fogo Não Dois danos Então eu fui para seis Ahm Tá Próximo Movimento Beleza Escolhi a manobra aqui A minha é seis A dele é dois Ele tenta outro chute forte em você Dessa vez eu pego Eu pego ele Pela postura do judô Gole e manga E Arremesso ele para longe Com o back row throw No caso Eu vou fazer Uma manobra de arremesso Me projetando no chão Para jogar ele Só que em vez de jogar ele Direto Eu dou uma Eu faço uma cambalhota No chão com ele E depois jogo ele para longe Beleza Você entra nas águas dele né Sim Inclusive eu vou gritar O nome do golpe Já para Para inspirar a confiança Também Ah Mete bronca aí Grite o nome do golpe Hariken tomou Tomou inage Você ganha mais um de glória Pode marcar lá Beleza E rolo Pô Isso vai doer nele Deixa eu ver o vigor Cara Eu rolo 11 dados de dano nele Oito dados Oito? Isso Meu pai Um Dois Três Três de dano Três de dano Ele perde a manobra E ele vai pousar Onde você Determinar aí No alcance De força mais chute Força mais chute Cara eu vou jogar ele Bem Próximo dessas Essas Essas Tábuas de supino Aqui Vou jogar ele em uma delas Inclusive Você quer Quebrar a tábua Para dar mais dano nele? Isso Você faz um teste de força Deixa eu só marcar Minha glória aqui Força né Só força? Só força Dois sucessos Beleza Você quebrou o negócio Quebrou o Arrebenta a mesa De subindo Ele bate nela E vou botar mais dois danos Em vez de botar mais dados Porque quebrou o negócio No impacto Ele tá atordoado E não tá conseguindo se levantar Próximo curso Você pode fazer o que você quiser Só que ele tá meio longe Então pra agarrar vai ser difícil Uhum Não Eu vou Eu vou ficar onde eu estou Na verdade Com uma Com uma posição de tag Assim Vamos Você deve ser melhor que isso Ok Pode botar um ponto De honra Que você não bateu nele Depois Uhum Beleza E aí escolhe a manobra Para esse turno Tá Desse foi de Honra né Então Deixa eu ver aqui Velocidade 4 Velocidade 1 Velocidade 1 Tá bom Ele faz a mesma coisa de novo Para se juntar energia Porra aí Ele vai jogar Fireball em mim de novo É isso? Isso Tá O vigor é 4 Você pode interromper ele Então nesse caso Deixa eu ver qual é a distância Que ele tá de mim Dois X's 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 Olha Então eu acho que Como 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 o movimento Da minha Da minha manobra É dois Eu me moveria Para ele ou não? Sim Tá Então nesse caso Eu corro em direção Corro em direção A ele E dou um short kick Beleza O dano dele é O dano dele é 6 Qual é o 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 Não Não Ele Então O Um De Dano Beleza E a Bola De Fogo Beleza Então você vai Chegando Ele joga A Bola De Fogo Passa No Meio Do Fogo Pra Estar ele Mas Dois Dano Você Ah Essa Música É Do Fundo Gente Essa música é muito inspiradora Mas pra ele Não pra mim Ele tem que voltar Essa música é inspiradora pra ele Não tá me ajudando Nesse caso então eu tô Colado a ele Não? Tô no X adjacente Beleza Velocidade 7 Velocidade 2 Tá O que ele vai fazer? É, vai ser mais rápido É um chute forte Eu vou bloquear o chute Qual é o 6 Nada de dano Nada de dano E agora o meu próximo movimento É velocidade 4 E eu não tinha escolhido O dele Vamos dizer que era 3 3 Tá, o que ele faz então? Ele vai te dar outro chute Então Eu agarro a perna dele A perna que ele levanta Pra chutar E Segurando Segurando forte na gola Eu passo uma das minhas pernas Pela perna de apoio dele Jogando no chão com força Backbreaker Beleza Rola o dano Então O dano do Backbreaker São 10 dados 7 dados 1, 2, 3 É Ele cai no chão E não levanta mais Pena que essa é uma luta não oficial Mas enfim É Aí eu Bato Eu bato As mãos Assim Tipo Sensação de Trabalho Bem feito E imediatamente Reverencio ele Baixando a cabeça E Então Está bom Por hoje? Ele está Desapartado Ele está Realmente Desaportado Quando o mundo desmaia É conveniente Desmaiar Dá para falar com ninguém Depois da luta O que você tinha para falar É Só Nesse caso Então Eu vou me ajoelhar Perto dele Dá uns tapinhas No rosto E aí Você está bem? Ele meio que acorda Assim Então É uma boa luta É uma boa luta E apaga de novo Bom Nesse caso Então Eu vou pegar ele nos braços E vou levar Vou tentar descobrir Onde é que é o quarto dele Para levar ele de volta Já que ele está dormindo Eu vou dar uma de Najla É Então Vão Vai perguntar Para algum Funcionário Alguma coisa assim Onde é o quarto dele Tem alguém próximo ali? Tem Tipo Um segurança Que está no andar Da No andar Da academia Com licença Você sabe me dizer Onde esse rapaz Está hospedado? Ele está na suíte VIP Da cobertura E onde fica? Na cobertura Desculpa Ela não está acostumada Desses luxos É casa de teto baixo Ela tem que perguntar O que é isso? Vai falar Você Só pode subir Com a chave especial Do ele Eu tenho uma no bolso Deixa o que eu pego Ele mexe lá no bolso dele Tira essa aqui Essa chave Você põe no Você põe no elevador E você vai Vai subir direto Para a cobertura Ah sim Obrigado Aí eu vou me reverenciar De novo Quase deixando ele cair Do meu ombro Tá ligado? Pego ele de novo Desajeitado E saio Beleza Rumo ao quarto VIP Tá entrando essa cena agora A gente tá quase meia noite A gente podia parar por aqui É Acho que é bom Que a gente fecha Acho que dá para a gente dar uma pausa Dá para dar o pausa E deixa o cliffhanger Para a próxima Para a próxima sessão O que ela vai encontrar lá na cobertura É O que será da cobertura O que será que vai encontrar no quarto Dos adolescentes Show É E depois O que aconteceu No jogo Da Do sano E da cobra Quem venceu o jogo 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 Quem venceu o jogo